Os brasileiros são os trouxas, olha, os brasileiros acreditam em tudo Eu tô ficando maluco, minha mente tá bugando Mal começou o ano e os bugues já tá cantando Foi da noite pro dia, foi um baque fatal Nas C6 PagBank, na Superdigital De viagem marcada, pra Maldivas Cancun O ano já tá pra grupo bondido, um 7 e 1 Tô em Trancoso, Bahia, Macei ao Fortaleza Duas caixas de mel, comendo várias bucetas Já que o voucher subiu, as gold vai descer É o bonde dos Raul, fazendo acontecer Aê, agora que acabou o auxílio Os que falam que nós tá explanando, tá vivendo do que, hein? É que batemos demais, a Super tá tonta Gordinho de malote, de tanto piques na conta Já que a vida tá mansa Põe fogo no parquinho Puta acompanhante, eu vou tacar-lhe o melzinho Tamo batendo demais, a Super tá tonta Gordinho de malote, de tanto piques na conta Já que a vida tá mansa Põe fogo nesse parquinho Puta acompanhante, eu vou tacar-lhe o melzinho Rato ficou no maluco, minha mente bugando Mal começou o ano e os buggy já tá cantando Foi da noite pro dia, a foi um baque fatal Na C6, Pag Bank e na Super Digital De viagem marcada pra Maldivas Campo O ano já tá pago pro bonde do 7 e 1 Tô em Trancoso, Bahia, Maceió, Fortaleza Duas caixas de mel, comendo várias ninfeta Já que o bol cê subiu, as Gold vai vencer É o bonde dos A.U. fazendo acontecer Ae, agora é que acabou o auxílio Os que falam que nós tá explanando, tá vivendo do que, hein? Tamo batendo demais, a Super tá tonta Gordinho de malote, de tanto piques na conta Já que a vida tá mansa Põe fogo nesse parquinho Puta acompanhante, eu vou tacar-lhe o melzinho É que batemos demais, a Super tá tonta Gordinho de malote, de tanto piques na conta Já que a vida tá mansa Põe fogo no parquinho Puta acompanhante, eu vou tacar-lhe o melzinho Põe fogo no parquinho Obrigado.